É super, é super, o Bonanza é super Tem tudo que eu quero, qualidade, economia Leite molico A e D 7,69 Arroz biju 1,1kg Óleo de soja Cinha 2,55 Farinha de trigo rosa branca 1,75 Ninguém discute se é um fato O Bonanza é mais barato É super, é super O Bonanza é mais barato É super, é super O Bonanza é mais barato O Bonanza é mais barato O Bonanza é mais barato O Bonanza é mais barato